Fala Fiel, beleza? Estou aqui para trazer o pré-jogo pelo Campeonato Brasileiro América Mineiro em Corinthians. O jogo acontece amanhã no Estádio Independência, às 4 horas da tarde. O Corinthians fez um treinamento com bolas paradas, ofensivas e defensivas. Provável Corinthians para amanhã é O técnico Silvinho escalou esse time para enfrentar o América amanhã. Espero que consiga melhorar, consiga a vitória para reagir nesse campeonato que mal começou e já começou com uma derrota. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o canal com seus amigos. Valeu!